Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do Diário Planina Alta e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de reflexão, galera. É um vídeo que eu vou trocar uma ideia com vocês sobre algo que eu tenho pensado nos últimos dias e, cara, é obviamente que eu vou estar falando de Star Wars Unlimited que é esse jogo que eu tô muito animado, muito hypado pra jogar. Já montei deck, já fiz aqui vários conteúdos no canal, inclusive essa semana eu estarei jogando lá na Epic, o primeiro semanal. Vou trazer pra vocês conteúdo também mostrando como que foi esse evento e é realmente, cara, eu estou muito, muito, muito animado com o jogo. Porém, ao pensar sobre essa minha animação com o jogo, eu comecei a pensar em todos os pontos ali que hoje o Star Wars Unlimited não atinge, mas obviamente muitos deles porque o jogo acabou de lançar, né? Mas como ele poderia atingir esses pontos e se tornar um jogo de sucesso, um card game de sucesso? Afinal de contas, referências não faltam. Assim como o próprio jogo foi construído, desenvolvido em cima, né? Com referências de vários outros jogos que vieram antes dele, inclusive alguns da própria Fantasy Flight Games, né? Não tem por que não pegar as outras empresas que estão organizando os jogos, pegar os pontos positivos e os pontos negativos que essas empresas têm feito aí nos últimos anos e trazer pra realidade do jogo e fazer com que o jogo seja um grande sucesso, né? Eu vou começar pelo primeiro ponto, que é o ponto mais básico de todos, que seria a tradução. Quando eu fui lá na Galápagos, quando eu visitei a Galápagos pra conhecer o jogo, a convite lá do pessoal, a conversa, o tom de conversa foi que o desejo da empresa, né? O desejo da Asmodee, que é dona da Fantasy Flight, da Galápagos, da Game Genic, é de traduzir, sim, o jogo, tá? Trazer o jogo traduzido para o Brasil, para outras línguas também. Obviamente, gente, que eu não tô falando do sucesso global do jogo, porque, por exemplo, pro jogo ser um sucesso nos Estados Unidos, ele não precisa ter tradução em português, obviamente. Agora, a gente pode pensar, pode levar em consideração o mercado japonês, que é um mercado onde até a própria Wizards of the Coast tem dificuldade em fazer com que o Magic the Gathering seja o top card game. Lá no... eu ia falar no México, não sei porquê. Lá no Japão, a gente tem vários card games que são super, super, super sucesso, e que às vezes nem chegam ao Brasil, às vezes a gente nem ouve falar, nem sabe, desconhece completamente, mas é um mercado bom pra isso. Eu acredito que o Brasil seja um bom mercado também, não só pra card games, mas para jogos no geral, party games, board games, né? É... e o... pra mim, né, até porque o meu interesse é que o jogo seja um sucesso global, mas principalmente que seja um sucesso no Brasil também, já que eu gostei tanto de jogar e de produzir conteúdo, eu quero que o jogo seja um sucesso aqui. Eu não quero que seja um jogo, assim, de um nicho pequeno. Eu não quero que seja um jogo só de uma galerinha que tem poder aquisitivo, ou que tem acessibilidade porque sabe falar inglês. Não, Star Wars, gente, é uma... cara, é uma propriedade intelectual gigantesca, tá? Gigantesca. Tanto que existe uma legião de fãs que amam Star Wars, assim como existe toda uma galera que não é fã, mas que conhece Star Wars, né? Comparando um pouco, né, mal, né? A gente tem, por exemplo, pô, o Magic, se você perguntar pra uma pessoa que nunca jogou Magic o que que é Magic The Gathering, às vezes a pessoa não vai fazer a menor ideia do que seja, às vezes nunca ouviu falar. É muito difícil você perguntar pra alguém hoje, né, o que que é Star Wars, e essa pessoa não saber o que que é Star Wars. Ela pode não saber quem é o Yoda, ela pode não saber quem é o Boba Fett, mas não saber o que que é Star Wars é muito difícil. Então, o primeiro ponto que eu acho que tem que ter, isso, cara, isso é um apelo que eu faço aqui pra Fantasy Flight Games, gente. Imagino que talvez você, a galera, deva esperar um pouco pra realmente começar a investir nessa questão de tradução, porque sim, é um investimento pra empresa, né? A gente tá vendo o problema agora que a gente tá tendo com a Wizards, que a partir da metade do ano não vai mais fazer produto em português, então isso é realmente um custo a mais pra empresa, e se a Fantasy Flight Games investir nisso, isso vai demonstrar que ela quer esse público brasileiro crescente, né, quer que a gente faça parte desse jogo, quer que o jogo seja acessível, e realmente quer abraçar a comunidade brasileira. Esse é o primeiro passo que eu acho que tem que ser feito, né, independente se vai demorar seis meses, um ano, mas eu acho que tem que tá ali no... tem que tá no... eu esqueci o nome agora do que a galera... Roadmap, lembrei. Caraca, minha memória tá muito boa ultimamente, porque, assim, pra quem tá acostumado a assistir meus vídeos, no meio dos vídeos eu esqueço palavras, e aí eu não lembro, vou lembrar depois que eu terminei o vídeo. Agora eu tô lembrando as palavras ainda no vídeo. Maravilha. Roadmap, né, que é mais ou menos ali o mapa do caminho que normalmente as empresas de jogos fazem pra prever o que que eles vão fazer em breve. Então, temos roadmaps assim, ó, aqui é o que a gente já tá fazendo, isso aqui é o que a gente quer fazer, e isso aqui tá nos planos lá pra frente. Então, eu acho que a tradução pra português ou tem que ter no já, ou no... está nos planos pra em breve, sabe? Não, ah, queremos ver lá pra frente. Não, eu espero que a tradução pra português esteja no roadmap a curto, médio prazo, tá? Qual que é o outro ponto que eu quero trazer que eu acho que muita gente vai concordar comigo, e assim, a galera que vem de outros card games pode me ajudar nessa, tá? A gente teve agora o lançamento de Star Wars Unlimited, com poucos produtos. A gente teve o Starter Kit, que é do Luke e do Darth Vader, e a gente teve o pré-release, né? A gente tem a Booster Box, a gente não tem outras coisas além disso, esses são os poucos e primeiros produtos que temos do jogo. Então, se você quiser começar a jogar, ou você começa pelo Starter Kit, que vem os dois decks, tem unboxing e review aqui no canal, se você não viu ainda, não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada lá depois. Ou, se você quiser, você pode ir até uma loja, comprar um booster fechado, abrir e aí ir montando a sua coleção, tá? Algumas lojas já estão fazendo, já estão vendendo cartas single, que são cartas, né, separadas. Então, pô, eu quero comprar um Darth Vader. Então, você já vai lá na loja e compra um Darth Vader pra botar no seu deck, tá? Mas a gente sabe que o jogo tá começando agora, tá vindo pro Brasil agora. Então, a gente não vai ter uma super oferta, oferta de cartas single no mercado ainda. Então, a gente vai precisar esperar com que a galera abra material e, enfim, compra e busca pra gente começar a ter uma comunidade forte, lojas com bastante material, pra gente poder conseguir montar os nossos decks sem dificuldade e sem precisar gastar muito dinheiro. Mas como que eu vejo uma alternativa pra que a Fantasy Flight Games traga para os jogadores, para a comunidade, a acessibilidade às cartas? E aí eu tenho que usar, pra mim, o melhor exemplo de card game que eu conheço na atualidade. Ah, Thiago, mas o Shields of Demonic Velhos pô, tem um produto... Cara, eu tô falando do produto que eu conheço, eu manjo muito de card game, mas eu não sou o onisciente do card game. Eu não jogo 100% dos card games do mundo. Então, pode ter que tenha outro card game que tenha um produto melhor? Sim, mas os card games que eu jogo, o One Piece card game hoje é o jogo que traz o melhor produto de deck pré-montado. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, gente, é um starter deck. Isso aqui não é um deck pra, sei lá, campeão mundial. Gente, isso aqui é um starter deck. O que significa isso, starter deck? É um deck pra iniciante. Você vai ter, ó, cara, 8 cartas comuns, 2 incomuns, 2 raras, 2 super raras e 1 líder, tá? Só que esse deck, ele é um deck que está no meta. O que eu quero dizer com isso? É um deck que se você abrir e for jogar o torneio semanal da sua loja, enfim, na época que a loja que eu jogo é toda sexta-feira. Se você pegar isso aqui, abrir e for jogar, você não vai passar vergonha. E digo mais, se você for um bom jogador, uma boa jogadora, é capaz até de você ir bem. E é um deck que ele, se você mudar 10, 15, 20% dele, ele fica muito competitivo. Ele fica muito competitivo. Se você quer saber um pouquinho mais desse deck, tem um box com review aqui no canal também, já saiu, tá? Então, por que eu estou usando o One Piece como exemplo? Cara, o One Piece, ele traz aí toda a coleção, ou, enfim, eu não sei exatamente como que está a periodicidade desses decks, mas ele traz reprints muito importantes. Então, cartas que às vezes são muito caras ou muito utilizáveis, tem um claro exemplo, que é o Zoro, se eu não me engano, que era uma carta que estava 200 reais aqui no Brasil por conta da demanda e da oferta que estava muito desequilibrada. E ele foi reimpresso num starter deck. E aí ele caiu de 200 reais, acho que para menos de 50 reais. Ainda é caro? Ainda é caro. Mas, cara, olha o absurdo da queda de valor. É mais da metade do valor da carta, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, a gente tem que ser real. Não existe card game competitivo barato. Ah, Thiago, o Swords of the Mechanic Industry Johnners é 10 reais você monta um deck top tier do metagame. Novamente, gente, eu estou falando dos card games que eu conheço. Magic the Gathering, Flash and Blood One Piece TCG Pokémon TCG e Yu-Gi-Oh! Não tem competitivo barato. Não existe. Ah, Thiago, mas tem um deck budget. Beleza. Existem decks budget? Existem. Existem decks rogues, que são decks fora do meta, que às vezes são mais baratos e que conseguem vencer decks do meta? Existem. Eu estou falando daqui, galera, da regra. Eu não estou falando da exceção. Eu estou falando da regra. Na regra, os grandes card games do momento não tem como você jogar de forma barata. Agora, uma coisa é você jogar o competitivo pagando um preço mais caro. Outra coisa é você pagar um preço exorbitante, tá? E isso, infelizmente, eu vejo acontecendo, por exemplo, no One Piece. Muito por culpa, aí, eu não sei, aí, vou especular aqui, tá? Eu não sei se a culpa é da Bandai, eu não sei se a culpa é da distribuidora que traz o jogo para o Brasil. Eu sei que material de One Piece chega no Brasil, esgota e acaba. eu não vou nem entrar no mérito do ser, do personagem que é a pessoa que dá buyout em produto, buyout em carta. Eu não vou nem entrar nisso porque eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso e preparem seus ouvidos porque vai ser um vídeo que, assim, eu vou precisar tomar um suco de maracujá antes de gravar esse vídeo. Mas, enfim. A comunidade, cara, tá apaixonada pelo jogo e, pelo que eu tô vendo, o Star Wars vai pelo mesmo caminho. Eu estou falando, obviamente, da minha bolha. Eu tô falando do meu grupo de apoiadores, eu tô falando do meu grupo de amigos, eu tô falando do grupo de pessoas que me acompanham nas redes sociais e toda hora mandam mensagens. Tiago, onde que tem pra comprar? Tiago, aqui na minha loja não tem. Tiago, pede por você que tem contato com a Galápagos, pede pra eles mandarem pra não ser aonde. Toda hora, gente, vocês veem nos outros comentários dos vídeos aqui de Star Wars, sempre vai ter um, dois, três, quatro comentários falando sobre isso. Nesse vídeo vai ter, eu tenho certeza, você que tá assistindo, se ainda não chegou Star Wars aí na sua região, deixa nos comentários pra gente saber de onde você é e se você quer, né, obviamente, Star Wars chegando aí. Então, assim, é... O que que... O que que o deck, o Starter Deck, os produtos selados, o que que eles ajudam na comunidade como um todo? Eles ajudam a fomentar com quantidade, tá? Com quantidade de cartas e as pessoas poderem ter acessibilidade. Quanto mais cartas você tem no mercado, mais baratas tendem a ser essas cartas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem hoje o Darth Vader, talvez seja uma das cartas mais caras do jogo atualmente, né? Eu tive a sorte de abrir um, mas eu queria montar um deck com dois. Eu tenho a sorte de ter uma loja parceira, então, eu tenho acesso a essa carta. Mas eu sei que nem todo mundo pode dar 150, 200, 250 reais numa carta, principalmente num jogo que tá começando. Não faz sentido eu gastar 250 reais, a não ser que eu tenha muito dinheiro, não tenha com o que gastar, é meu hobby, é isso, beleza. Mas, no geral, pro brasileiro, pra média, pro salário mínimo do brasileiro, isso não é uma coisa normal, tá? Não é uma coisa muito sustentável. Então, cara, meu segundo ponto, minha segunda dica, minha segunda sugestão, minha segunda esperança é que a Fantasy Flight Games traga regularmente, talvez pelo menos um por coleção, um por edição ou dois por edição, decks baseados em decks do metagame. Você não precisa ter o deck todo, a lista toda pronta, mas, cara, faz uma lista nem que seja 50%, talvez com uma carta ali que esteja muito cara e aí, por exemplo, o deck vai três cópias, você bota duas, bota uma cópia, né? O deck, no caso, competitivo, vai três cópias daquela carta, bota duas, ah, vai duas no competitivo, bota uma. Então, você diminui ali a quantidade, força meio que o jogador tenha que comprar, né, mais booster ou na própria loja pra poder terminar o deck, mas você já dá uma ferramenta pro jogador começar, principalmente pra galera que ainda não entrou. Então, pô, tô querendo começar no competitivo, Tiago, não sei por onde. Eu posso falar, ó, cara, é aí, ó, compra esse deck, você começa jogando nele só com ele e aí, conforme você for jogando, for premiando na lojinha, você vai investindo, você vai comprando mais cartas, você vai melhorando, você vai trocando e esse é o meu segundo ponto pra que o jogo possa ter um desenvolvimento bom aqui. Eu anotei aqui os pontos porque, obviamente, eu não vou, não tenho a cabeça pra lembrar. O meu terceiro ponto é sobre promos. E aí, cara, eu preciso fazer a minha primeira, eu acredito que seja a minha primeira crítica à Star Wars Unlimited, tá? O Star Wars Unlimited é... Uma coisa muito boa do Star Wars Unlimited é ele mandou o produto pras lojas junto com os produtos que eles mandaram pras lojas, eles mandaram uma caixa, uma caixa de pacotes promocionais. O que são esses pacotes promocionais? Toda vez que você for jogar na loja um evento de Star Wars Unlimited, um evento regular, um evento semanal, você vai ganhar um pacote promocional com três cartas dentro, três cartas promos. Essas cartas, elas podem vir com arte alternada, elas podem vir com frame full art, elas podem vir com frame diferenciado, e elas podem vir num foil absurdamente lindo, lindo. Ah, Thiago, onde que tá a sua crítica? Eu vi vários unboxings e várias análises e eu vi o próprio vídeo da Fantasy Flight Games falando sobre essas cartas e pelo que eu entendi, não vem cartas raras nem lendárias nesses pacotes promocionais. Isso não faz o menor sentido. Ah, Thiago, mas eu vi que saiu uma carta rara lá. Cara, eles pegam as cartas que são comuns e incomuns e eles colocam ela no full art com foio lindo e colocam como rara. Só que na coleção ela não é rara. E pra mim isso não faz o menor sentido. Por quê? Se eu tô indo pra lojinha pra jogar toda semana, às vezes eu pego um baralho que não tá completo ainda, às vezes eu tô, pô, sei lá, cara, peguei o Starter Deck do Darth Vader pra jogar o semanal da minha loja. E eu sei que tem várias cartas ali nele que podem ser substituídas, posso ter cartas melhores, só que são cartas mais caras. Eu quero botar, sei lá, a carta do Darth Vader que tá 200 reais. Mano, como que eu vou fazer isso? Eu só consigo fazer isso jogando todo dia na loja? Premiando, ganhando esses pacotinhos promos ou trocando cartas que eu tenho com outras pessoas. Só que essas outras pessoas têm que ter cartas também. E se você tem um pacote promo que não tem a chance de vir uma carta rara ou lendária de verdade ali dentro, você não tá fomentando o mercado com essas cartas. Ou seja, cada vez mais difícil. É muito legal eu abrir uma, pô, uma cartinha aqui. Você tem a versão FOI, o FUART ali que vale 100 reais e tem a versão normal que vale 10. Pô, cara, eu acho isso o melhor dos mundos. Eu, por exemplo, sou um cara que eu amo jogar com carta FOI, arte alterada, carta FUART. então assim, se eu montar um deck e eu gostar desse deck e eu falar, cara, esse deck eu tô gostando muito de jogar, eu só vou jogar com esse deck por um bom tempo, eu vou montar, vou correr atrás de botar as cartas FOI, ou cartas FOI, cartas bonitas no deck. Porque eu sou assim, eu sou colecionador também. Agora, eu entendo que você tem que ter duas versões. Uma versão que ela é, é uma versão premium da carta, ela vai custar mais cara, mas você tem que ter uma versão também mais barata da carta, você tem que ter uma versão mais simples. Então, por exemplo, pô, você abrindo um Darth Vader FUART, caramba, Tiago, mas aí esse Darth Vader ele vai valer 300 reais e o normal tá valendo 200. É, mas se você abre um Darth Vader e você precisa de dois, agora você não precisa mais de dois, você precisa de um. E aí, se seu amigo abrir um Darth Vader também no booster promocional dele na outra semana, já tem dois Darth Vaders a mais no mercado. Então, seu amigo pode trocar contigo, você pode abrir um outro, um Palpatine, aí você troca, entendeu? Tô jogando aqui nome de cartas, entendeu? Mas enfim, é... E outra coisa, cara, e outra... E isso é um ponto, isso é só a crítica que eu tô fazendo a esse produto que é as cartas promos, tá? O... Dois... É... Dois card games que eu também tenho muita referência pra dar aqui, é, novamente, o One Piece e o Flash and Blood, tá? Eles trabalham com cartas promos incríveis, tá? Então, cara, você vai jogar um pré-release, você ganha uma carta promo se você ganhar, né? Por exemplo, eu fui jogar o pré-release de Star Wars, pô, muito lindo as cartas que eu ganhei dentro do kit, todo mundo ganhou essas cartas, é, muito legal a premiação de um booster, lá, lá, pô, eu fiquei em segundo lugar, ganhei cinco booster, cara, muito legal, mas sim, o campeão não ganhou uma carta promo especial, sabe? Não teve um pacotinho promo pro top 8, pro top 4, então assim, cara, é, você tá fazendo um card game que tem como ideia ter um braço competitivo forte, né? Eles até têm um nome muito bom, que é o C3OP, fazendo uma brincadeira com o C3PO, né? C3PO, eles fizeram o C3OP, né? Que esse C3OP é de Organize, é de Play, né? O jogo organizado. Isso é muito, o jogo organizado é muito importante pra vida de um card game competitivo. Se você não dá fomento pros jogadores, tá? Se você não fomenta a comunidade a querer ir jogar, e aí, por exemplo, Flash and Blood, cara, ele dá, ele tem um, ele tem uma, uma questão de pontos, você com, você jogando na loja toda semana, você vai ganhando pontos lá na classificação, essa classificação de pontos pode te levar pra outros eventos maiores, e aí quando você vai jogar esses eventos, você ganha cartas promos especiais, você tem eventos especiais na loja que você ganha Play Match, eu já vi, eu vejo isso lá porque eu acompanho os jogos, outros card games lá na Epic, né? Você tem dois Play Match, você tem Play Match pro campeão do mês, você tem um outro Play Match pra sortear entre todo mundo que jogou, você tem uma cartinha promo especial pro campeão do mês, ou alguma coisa promo especial pra semana, vocês tem que fomentar o jogo organizado de vocês com promos de verdade, e cara, vocês são da mesma empresa que a Game Genic, não custa nada vocês fomentarem nas lojas e falarem, olha, lojistas, façam uma liga mensal na loja de vocês, porque vamos premiar os jogadores por assiduidade, então você, a pessoa que vai jogar por exemplo semana e fica em quinto lugar de oito pessoas, aí joga semana que vem e fica em sexto lugar, aí na outra semana fica em quarto lugar, essa pessoa não tá ganhando nada, ela tá indo toda semana lá entre aspas pra gastar dinheiro, ela pode tá se divertindo, pode, mas a gente tem que lembrar que a gente tá num ambiente competitivo, então não só, né, de derrotas, vive a diversão, a diversão tá em melhorar o deck, aprender, crescer, evoluir no jogo, ganhar, ganhar promos por participação, ser premiado por assiduidade, e aí você vai evoluindo, crescendo, melhorando o seu, seu, seu jogo, melhorando o seu deck, e pra você lá na frente, ou mais de um pouquinho pra frente, começar a ganhar, e aí se você traz e fala assim, cara, vamos dar um playmatch promo, campeão fevereiro, sabe, tipo, então um playmatch promo pra quem tá indo na loja jogar toda semana, pra quem fez mais pontos, enfim, cara, vocês estão com a faca e o queijo na mão, você já tem referências muito boas no mercado hoje em dia, então, cara, é só, a bola levantou, é só vocês cortarem, porque a comunidade está muito animada e muito hypada, novamente, posso estar falando só da minha bolha, mas é o que eu sinto, e por último, falando em comunidade animada, comunidade hypada, não tem como não falar sobre eventos, vou dar um exemplo da comunidade que eu faço parte, que é a principal comunidade, que é o principal tema aqui do canal, que é Magic the Gathering, sim, a comunidade do Magic the Gathering está carente de grandes eventos, está carente de eventos legais, e está sendo muito, muito, muito triste hoje ser da comunidade Magic the Gathering e não ter atenção, se sentir excluído, que é uma coisa que, o que eu estou vendo, tá, a galera, por exemplo, do Flash and Blood, não sente isso, porque tá, a empresa que faz o Flash and Blood, que eu esqueci o nome agora, acho que é Story, alguma coisa, tá olhando cada vez mais pro Brasil, você tem o Pokémon que tem os eventos regionais, os eventos internacionais, que acontecem todo ano no Brasil, jogos da Bandai, aí já não dá pra falar, né, infelizmente aí, One Piece, é, acho que, enfim, esse aí eu deixo pra lá, mas tem como ter outros aí, eu tive recentemente, ano passado, num grande evento de Yu-Gi-Oh! que teve aqui em São Paulo também, tem vlog no canal, inclusive, cara, mais de 200 jogadores de Yu-Gi-Oh! no evento, então assim, gente, vocês, vocês têm uma propriedade intelectual, que é Star Wars, que ela pode chamar atenção, não só de jogadores de card games, mas de fãs de Star Wars, imagina vocês realizarem, é obviamente que existem limites de contrato, eu não posso falar, porque eu não vi, eu não sei quais são os detalhes, né, dessa, desse contrato que, que a Asmodee tem com a Disney, né, pô, às vezes eles têm um, um contrato que é muito pequeno, e eles só podem fazer as cartas, não podem fazer eventos, nada, aí, infelizmente, não tem o que fazer, mas, como eu não sei qual é desse contrato, como eu não sei quais são as regras, de utilização da marca, então, eu só consigo imaginar, a, a Fantasy Flight Games, trazendo, ano que vem, o, cara, o Unlimited Con, tá ligado? Star Wars Unlimited Con, onde você vai ter, o jogo, o jogo de Star Wars Unlimited, sendo o principal, o carro-chefe do evento, mas você pode ter várias outras coisas, acontecendo ao redor, com vários outros parceiros, também, talvez, outras empresas, que também tem propriedade, né, junto com Star Wars, enfim, gente, isso aí, é o meu pensamento, hoje, eu, eu tô fazendo esse vídeo, porque, assim, guys, eu, eu estou fazendo esse vídeo, em um dia, que eu fiquei o dia todo, sério, o dia todo, olhando minhas cartas, shieldando o meu deck, vendo quantas cartas faltam, pra terminar, o meu deckzinho, de Boba Fett, peguei as cartas, lá na, na Epic Game, que é a nossa, é, a nossa empresa parceira aqui, nossa loja parceira do canal, e eu fico aqui, eu tô aqui, cara, horas e horas admirando esse jogo, e pensando, mano, esse jogo tem tudo, pra ser um grande sucesso, tudo pra ser, as referências estão aí, a faca e o queijo, tá na mão da Fantasy Flight, o que nos resta agora, como fãs, né, como jogadores, como comunidade, é, torcer, pra que eles consigam, ter, aí, um roadmap, nos próximos meses, e, e anos, que faça com que esse jogo, seja um, grande sucesso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se vocês tem alguma outra sugestão, alguma outra visão, pra dizer, porque que você acha que Star Wars poderia dar certo, que tipo de coisa eles poderiam fazer, pra Star Wars Unlimited dar certo, deixa nos comentários, se você gostou de alguma coisa que eu falei também, é, deixa aí, se você discorda de alguma coisa que eu falei, deixa também nos comentários, pra gente trocar uma ideia, beleza? e, dá aquele likezão aí no canal, porque me ajuda muito, e se inscreve, se você ainda não for inscrito, ou inscrita também, me ajuda muito, a gente volta aí, em breve, com mais vídeos, notícias, gameplays, unboxings, de Star Wars Unlimited, eu vou ficando por aqui, grande beijo, e até a próxima, valeu!